Ontem recebemos o trailer definitivo de Liga da Justiça, no corte de Zack Snyder, o Snyder Cut, que vai chegar aí pra gente no dia 18 de março deste ano, no HBO Max. Mas o trailer revelou muitas coisas interessantes, e uma delas é que o Superman está usando preto nesta edição. Por quê? Com as palavras do próprio Zack Snyder, eu vim te contar hoje esse detalhe e muito mais. Olá! Seja muito bem-vindo, meu super amigo, que está aí do outro lado, ansioso por mais informações do Snyder Cut. Eu sou o Carl Oliver, o seu Nerdoterapeuta. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o Snyder Cut, especificamente sobre o trailer que saiu ontem, o trailer definitivo que nos mostrou Darkseid, Joker e uma nova roupa para o Superman. O que tudo isso quer dizer? Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembre-se de clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos vídeos novos todos os dias, e eu vou sempre te manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo no universo nerd. Ontem, ninguém conseguiu parar de falar do Snyder Cut. Só no trailer, a gente recebeu mais do que a Liga da Justiça entregou pra gente naquele filme. O que a gente recebeu agora foi muito mais interessante, foi um filme retrabalhado, que era o que a Liga da Justiça merecia. Dessa vez, nós teremos a grande participação do Darkseid como poderoso vilão. Então agora faz muito mais sentido, porque o lobo da Sterp não é mais o nosso grande problema. Ele é só um servo, um lacaio. Ele nunca deteve tanto poder pra peitar a Liga da Justiça inteira dessa forma, e ok, ser derrotado de boinha. Ele é um intermediário, nós precisávamos de algo além, algo muito mais poderoso. E dessa vez, nós conseguimos ver inclusive uma mitologia ali, que traz o Darkseid pra dentro do universo, o que era tudo que a gente precisava. Porque nenhum dos vilões até agora da DC eram tão poderosos e consistentes. Outra coisa que deixou todo mundo muito feliz é que finalmente a gente conseguiu ver um pouquinho mais do que a que ia ser o Coringa aí do Jared Leto. Eu acho que o Coringa dele não é o que vendeu nas fotos pra gente, mas também não é o que chegou lá em Esquadrão Suicida. Eu acho que tá num meio termo ali, e eu acho que tá numa vibe mais séria, que é um pouco do estilo de atuação que o Zack Snyder costuma puxar pros seus atores. Então eu acho que sim, não vai chegar aos pés desse Coringa aqui, mas eu acho que sim, vai ser um Coringa legal. Mas o que eu mais tenho interesse de conversar com você é porque dentro da mitologia da DC não é a primeira vez que o Superman usa um uniforme preto. Isso já aconteceu antes nos quadrinhos, e o Zack Snyder deu uma entrevista exclusiva só pra falar sobre isso. O diretor disse o seguinte, abre aspas, O traje preto representa a modernidade de Krypton. É então, meio que está ligado ao velho mundo do Superman. Está mais ligado à família dele. Quando ele é enviado por Jor-El, é possível ver que todos estão usando preto. O traje azul representa o lugar dele na Terra. É seu traje de herói, o traje do seu destino, enquanto o preto é mais pessoal. Ele complementa dizendo, um é externo e o outro é interno. Vamos deixar dessa forma. Sempre foi a minha intenção deixar isso mais claro à medida que trabalhava no arco maior destes filmes. Mas acho que nesse Liga da Justiça vamos ter uma noção maior disso. Essa entrevista foi concedida pela 1MinuteMan. Eu trouxe essa transcrição pra você porque é muito diferente o que a gente recebeu da proposta que o Zack leva pra tela do que era nos quadrinhos. Na primeira vez que o Superman usou preto nos quadrinhos, basicamente simbolizava o seguinte, o Superman usava o traje azul e quando ele vem de preto, ele ressuscita. Ele acabou de voltar. O que quer dizer? Nem a morte poderá deter o novo futuro do herói. É óbvio, né, gente? O que a gente pode esperar do herói mais poderoso da DC? É evidente que essa metáfora da morte também cabe, visto que agora o Superman vai ter um novo futuro, um novo destino, dentro do universo DC de forma geral, mas que esse grande marco é a ressurreição dele pós Batman vs Superman. Eu, de fato, estou muito mais empolgado agora com esse novo último trailer, principalmente porque nós tiramos aquele bigodinho horroroso lá, né, do Henry Cavill, aquele bigode não dava, aquela cena lá com aquela boca esquisita, foi muito melhorado, a gente recebeu tipo um assassino bizarro do mal marciano ao invés daquele bigodinho horroroso, o que é muito mais interessante. Agora, principalmente, quando ele ressuscitar, eu fico até imaginando, o que que vai acontecer? Como que o Flash, a Mulher Maravilha, como é que eles vão peitar um Superman ressuscitado? E também se ele vai voltar, bizarrão do mal, igual ele voltou da outra vez, e depois, através da humanidade dele, tem um desligar disso, né? Quem sabe? Isso a gente só vai saber quando a gente conseguir ver o Snyder Cut. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia, nós temos vídeos novos todos os dias. Eu sou o Carl Oliver, e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas. Se eu pudesse resumir o Snyder Cut em uma palavra, redenção. Eu acho que esse é o grande momento do arco da DC, assim, deslanchar no cinema, em tudo. Eu acho que agora eles vão entregar pra gente uma coisa monstruosa. E sim, a gente tem que simplesmente parar de odiar a DC por odiar, porque a gente acha que a Marvel acertou nisso, ou naquilo. A Marvel também errou em vários pontos, como a DC. Mas, eu acho que são filmes, e que bom que nós temos todos eles. A gente tem mais é que agradecer, né? Beijocas.